Olá, bom dia. Segue a nossa antena aqui para uso em rádio amador, especificamente aqui para os rádios móveis, com conector UHF, ou vendemos com adaptador para uso no rádio BioFing. Vai antena mais um adaptador. Preço de promoção e lançamento. Se você tem um rádio IAESO, nós enviamos com conector para rádios IAESO, FT270. É isso aí gente, produto de alta qualidade nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Ela responde na faixa de 142 a 149 e 420 a 460 MHz, com ganho de 1.5 em VHF e 5.5 em UHF. Muito obrigado aí, gostou? Inscreva-se no nosso canal aqui, e deixe seus comentários. Vendemos em atacado também para revenda, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí. Bom dia, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau.